Fala galera, nosso vídeo de hoje vai ser aí a nova música, né, a do mendigo que a gente fala O Piseiro do Mendigo, é o novo hit aí do momento Então se você gostar não esquece, deixa aqui seu like, se inscreve no canal pra estar ajudando nosso canal E deixa um comentário aqui o que você acha do Piseiro É isso aí, bora pro vídeo, valeu! E aí 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 E aí